Esse vídeo é um oferecimento RedeTV Plus. Assine agora para ver todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br Olá, boa noite. Começa agora o RedeTV News. Muito boa noite, seja bem-vindo. Teste com 50 mil voluntários indica que a vacina chinesa Coronavac contra a Covid-19 é segura para uso em humanos. Produzida em parceria com o Instituto Butantan em São Paulo, a vacina pode começar a ser distribuída no Brasil em dezembro. E você vai ver também. Assembleia Legislativa do Rio vota a abertura do processo de impeachment do governador afastado, Wilson Witzel. Justiça suspende a volta ao trabalho dos médicos-peritos do INSS no país. Dados do IBGE mostram alta do desemprego em agosto e da prévia da inflação de setembro. Ministro da Economia, Paulo Guedes, defende tributo alternativo para financiar desoneração da folha salarial e programa de renda mínima. O governo de São Paulo afirmou que quase 95% dos voluntários que participaram dos testes da vacina chinesa Coronavac não apresentaram efeitos colaterais. Produzida em parceria com o Instituto Butantan, ela deve ser distribuída no Brasil a partir de dezembro. Os resultados foram comemorados pelo governador de São Paulo, João Dória, do PSDB. Com alto índice de segurança, a Coronavac segue entre as oito vacinas mais promissoras do mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Desde o dia 21 de julho, quando os testes da vacina foram iniciados aqui no Brasil, não temos, até o presente momento, nenhum registro de reação adversa grave. Lembrando que todos os voluntários são médicos e paramédicos. 50 mil voluntários foram avaliados. Quase 95% não tiveram efeitos colaterais. Já os outros 5% tiveram reações adversas, como dores leves no local da aplicação, fadiga e febre moderada. O Brasil conta com 9 mil voluntários. Mais de 5 mil já receberam a primeira dose. Os testes estão na fase 3. O secretário de Saúde do Estado, Jean Gorenstein, se reuniu hoje em Brasília com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A pasta liberou 80 milhões de reais para as obras do laboratório no Instituto Butantan, que vai produzir a vacina Coronavac. O Instituto vai receber as primeiras 5 milhões de doses da vacina já em outubro. A expectativa é que até dezembro 46 milhões de doses estejam disponíveis. Hoje, na coletiva, o governo de São Paulo também anunciou que não vai liberar a volta dos torcedores aos estádios. O risco de uma plateia de 30 mil habitantes, 30 mil pessoas ou 100 mil pessoas no estádio de futebol, vindo de atividades de regiões geográficas distintas. E com o comportamento que nós normalmente temos no futebol, ela tem um risco maior do que no cinema e em outras atividades. Quase 18 milhões de brasileiros já fizeram testes para diagnosticar a Covid-19 até agosto, segundo pesquisa do IBGE. Mais de 21% testaram positivo para a doença. A pesquisa aborda três tipos de testagem. O RT-PCR, exame em que o material é coletado com uma haste no nariz, o teste rápido com coleta de sangue por um furo no dedo e o exame de sangue retirado na veia do braço. De acordo com o IBGE, desde o início da pandemia, 17 milhões e 900 mil pessoas fizeram um desses testes, o que representa cerca de 8,5% da população brasileira. O Distrito Federal foi o local com a maior taxa, testou 19% da população, seguido por Piauí, com 14,4% e Roraima, com 12%. Já o estado de Pernambuco registrou a menor taxa, com apenas 5,8% de exames realizados. Entre todas as pessoas que fizeram o teste, 3 milhões e 900 mil foram diagnosticadas com a Covid-19. A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou a isenção do ICMS para o remédio mais caro do mundo. O Zongensma é utilizado no tratamento da atrofia muscular espinhal, a AMI. O medicamento custa cerca de 2 milhões de dólares, o equivalente a 11 milhões de reais. Com o imposto, o valor ficaria 2 milhões de reais mais caro. O decreto já está em vigor. Um estudo espanhol mostra que mulheres que são mães tiveram aumento de estresse e tristeza durante a pandemia. É, não basta ser mãe, tem que participar mesmo. Com isolamento social e escolas fechadas, Flávia representa o grupo de mães que acumularam funções na pandemia. Então, eu sou empresária, eu sou mãe, eu sou professora, eu sou recreadora e sou dona de casa. São cinco. Divorciada e com dois filhos, um de cinco e outro de oito anos, é ela quem cuida das crianças desde o começo da quarentena. Uma jornada que precisou de muita adaptação. Para tentar fugir do estresse, Flávia precisou organizar a rotina da casa. Então, ela estabeleceu horários para as tarefas do lar, para as lições e recriações com as crianças, alimentação e, nos intervalos, encaixar o home office. Só que lá no fim do dia, depois de tudo isso, não sobra tempo para cuidar dela mesma. O relato dela vai de encontro a uma pesquisa realizada pelo Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade de Valência, na Espanha, que apontou que pais e mães responsáveis pela educação dos filhos e que estão trabalhando em casa durante a pandemia são mais afetados pelo estresse, especialmente as mulheres. Das 10 mil mães que participaram da pesquisa, 86% afirmaram que estão tristes, apáticas e desmotivadas. E a cada 10, 7 disseram estar mais cansadas, sentimentos que levam ao estresse. E como, então, atravessar essa fase difícil? As mulheres, então, com essa sobrecarga maior ainda, também podem e devem se cuidar para que passem por esse momento com uma tranquilidade maior, mantendo seus valores, mantendo as suas atividades prazerosas, o seu lazer e o momento de cuidado consigo mesmas. Os atores Ariane e Ramon estão em home office e cuidando da pequena Antonella. Durante a própria gravação, rolou até um pequeno estresse. Filha, por favor. Antonella, senta aí com a mamãe pra ela. Não, não, não. Mesmo assim, eles conseguiram contar como se organizaram para minimizar o estresse. Que não foi fácil, mas teve muita paciência para poder explicar, para poder mudar a rotina, deixar a criança na rotina, porque a rotina deixa a criança mais segura. Esse processo evolutivo, esse processo de entendimento também é muito bom e a gente tentou fazer do jeito mais acolhedor do mundo. Então, a gente teve que aprender a lidar com essa situação. Uma câmera de segurança de um carro registrou o momento em que um trio de assaltantes abordou um empresário em Guarujá, no litoral de São Paulo. O trânsito para por causa do sinal vermelho e três homens aproveitam o momento para agir. Após o tiroteio, o trio desiste do assalto e foge a pé. O empresário transportava 30 mil reais em dinheiro. Ele estava acompanhado do motorista e era escoltado por um segurança de moto. Em depoimento à polícia, o homem disse que sacou, sem pensar, uma arma airsoft, que parece de verdade, mas não é letal e que, em seguida, os disparos começaram. O empresário foi atingido no braço e o segurança na coxa. Os dois foram socorridos e não correm risco de morrer. A polícia ainda tenta identificar os assaltantes. A polícia realizou hoje uma operação contra uma quadrilha que fraudava a Supervia, concessionária que opera os trens urbanos na região metropolitana do Rio de Janeiro. Logo nas primeiras horas da manhã, cerca de 30 agentes da Polícia Civil foram às ruas cumprir mandados de prisão contra uma quadrilha que inseria créditos falsos em cartões de bilhete único. De acordo com as investigações, os bandidos vendiam os cartões fraudados nas catracas das estações. Eles atraíam passageiro ofertando cartão com o valor abaixo de mercado. O preço da passagem, que na Supervia é de R$ 4,70, na mão da quadrilha saía por R$ 4. Eles pegavam esse cartão do bilhete único, quebravam o código de segurança do cartão, inseriam créditos fraudulentos nesse cartão e aí vendiam esses créditos fraudulentos na própria roleta, nas estações de trem por todo o estado do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, os criminosos atuavam em diversas estações de trem do Rio de Janeiro, causando prejuízo que pode ultrapassar os R$ 6 milhões. Agora, após a prisão, a quadrilha responderá na justiça pelos crimes de estelionato e organização criminosa. A organização criminosa é composta de 15 integrantes que estão comandados de prisão pendentes, estão foragidos e a gente vai continuar na busca para conseguir capturá-los. Além das oito prisões realizadas na Baixada Fluminense, os agentes também localizaram o escritório do Bando, na Zona Norte, onde os cartões eram fraudados. Na operação, a polícia prendeu computadores, documentos e celulares. Em mais uma fase da Lava Jato, agentes da Polícia Federal cumpriram hoje 25 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Sergipe. Eles investigam se a Sapura, empresa brasileira de navegação marítima, teria pago propina de R$ 40 milhões em troca de um contrato bilionário com a Petrobras para fornecimento de três navios em 2011. Segundo o Ministério Público Federal, a empresa contratou um lobista para conseguir informações privilegiadas dentro da estatal e ajudar a formular a proposta vencedora. O Ministério Público de Minas Gerais fez hoje uma operação que investiga a suspeita de superfaturamento na obra da cidade administrativa, sede do governo do Estado. A operação é um desdobramento do inquérito da Polícia Federal que apura a prática de peculato, corrupção e lavagem de dinheiro durante a obra da cidade administrativa, sede do governo de Minas. Os crimes aconteceram entre 2007 e 2010, quando Aécio Neves, do PSDB, era o governador do Estado. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em endereços de pessoas e empresas que tiveram envolvimento durante a construção. Segundo o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, a principal suspeita é que vários contratos foram superfaturados em troca de propina para agentes públicos. Mandados também foram cumpridos nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. A Polícia Federal de Minas já concluiu sua parte da investigação referente ao caso e pediu o indiciamento de Aécio Neves e outras 11 pessoas pelos crimes de corrupção passiva e ativa, desvio de recursos públicos e falsidade ideológica. Somadas, as penas podem chegar a 41 anos de prisão. Segundo as investigações, a fraude causou um prejuízo de R$ 230 milhões, que em valores atualizados totalizam R$ 750 milhões aos cofres públicos. Em nota, a defesa do deputado Aécio Neves disse que desconhece as razões da operação. Afirmou ainda que a obra, inaugurada há mais de 10 anos, foi executada dentro do prazo e do custo previstos. Antes de morrer, o traficante Elias Maluco deixou cartas aos familiares. Nos relatos, ele afirmou que não aguentava mais a vida na prisão. Segundo a polícia, o responsável pela morte do jornalista Tim Lopes foi encontrado morto ontem na cela com um lençol enrolado no pescoço. O corpo de Elias Pereira da Silva, conhecido como o Elias Maluco, foi liberado no Instituto Médico Legal de Cascavel, no oeste do Paraná, na tarde de hoje. Os advogados do Rio de Janeiro estiveram no IML e realizaram a liberação. O corpo foi levado para uma funerária em Santa Tereza do Oeste, onde será preparado para um translado que deve acontecer amanhã para Foz do Iguaçu e em seguida para o Rio de Janeiro. De acordo com o delegado Daniel Martarelli, da Polícia Federal, cartas foram apreendidas na cela de Elias, que ele deixou pedindo perdão à família. Ele diz, basicamente, que ele não tem mais vontade de viver, e pedindo perdão para a família, dizendo que não é um ato de covardia, mas um ato de coragem. Elias Maluco foi encontrado morto na tarde de ontem na Penitenciária Federal de Catanduvas. O laudo preliminar do IML apontou enforcamento como a causa da morte. Tudo organizado, os livros, as cartas estavam todas organizadas, a toalha estava pendurada na parede ali que separa para o banho, e ele estava pendurado na parte do fundo da cela. Elias Maluco foi preso no dia 19 de setembro de 2002, acusado de torturar e assassinar o jornalista Tim Lopes. Ele era considerado um dos maiores traficantes de drogas do Rio de Janeiro. Aos 54 anos, ele era acusado pela morte de mais de 60 pessoas. A polícia do Rio de Janeiro prendeu em flagrante um homem suspeito de fornecer armas e explosivos para uma facção criminosa que atua no Estado. Anthony David Shatman, conhecido como El Gringo, tem nacionalidade americana, britânica e israelense. Segundo a investigação, as armas eram usadas em ataques a bancos. O homem estava em um carro de luxo clonado. El Gringo já tem quatro passagens pela polícia, pela Lei Maria da Penha. A Polícia Civil de São Paulo fez uma operação para investigar crimes financeiros praticados a partir de informações sigilosas de celulares roubados. Foram 19 mandados de busca e apreensão cumpridos por 60 policiais civis da região central de São Paulo. A ação buscou identificar os autores de crimes bancários cometidos com o uso de informações de celulares roubados. A investigação apontou que a quadrilha furtava e hackeava os celulares para ter acesso aos dados bancários das vítimas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os aparelhos celulares representam 99% dos objetos roubados aqui na área central de São Paulo. O dono de um dos aparelhos roubados teve prejuízo de 240 mil reais depois que os bandidos fizeram 19 transferências da conta dele. Na operação, os agentes apreenderam documentos, computadores e diversos aparelhos como celulares e tablets. A Polícia Federal deflagrou hoje na Bahia uma operação contra fraudes no INSS. O prejuízo aos cofres públicos passa de 7 milhões de reais. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em Salvador e na região metropolitana. Segundo a PF, o esquema era liderado por um servidor do INSS. O padrão de vida do funcionário levantou suspeitas. Nas investigações, a Polícia Federal identificou um milhão e meio de reais de movimentações bancárias do servidor desde 2017. Valor incompatível com os vencimentos dele. O suspeito adulterava processos com o auxílio de terceiros e recebia dos beneficiários uma remuneração pelas fraudes. Pelo menos 75 benefícios foram fraudados. O servidor foi afastado e a Justiça determinou ainda o bloqueio e o sequestro de bens e valores do funcionário e dos outros investigados. A participação dos beneficiários também está sendo apurada. No Brasil, o retorno das perícias médicas do INSS tem sido gradual à medida que as agências são vistoriadas pela Associação Nacional dos Peritos Médicos. Hoje, uma decisão da Justiça Federal suspendeu a volta ao trabalho em algumas dessas unidades. O repórter Guilherme Lopes acompanha essa polêmica, esse vai e vem, né, Guilherme, em que o maior prejudicado é o trabalhador. Boa noite. Olá, Amanda, Mauro, boa noite a vocês, boa noite a todos. A decisão de hoje vale para as agências do INSS que, no entendimento da Justiça da Associação Nacional dos Médicos Peritos, estão inadequadas e não estão em conformidade com os padrões mínimos de segurança para evitar o contágio do novo coronavírus dentro das agências. Na decisão, a Justiça Federal de Brasília aceitou o pedido da Associação Nacional dos Médicos Peritos e suspendeu o retorno dos médicos ao trabalho nessas agências consideradas inadequadas. A Justiça também suspendeu o desconto na remuneração desses médicos. O governo havia publicado uma convocação para que eles retornassem ao trabalho. Desde segunda-feira, a própria associação tem feito vistorias nas agências do INSS em todo o país e, de acordo com a própria associação, para saber se elas estão em conformidade com o protocolo de segurança sanitário mínimo exigido. A associação divulgou na segunda-feira uma lista com 87 agências que estariam aptas ao retorno desses médicos peritos. No entanto, no entendimento do INSS, essa lista é maior. São pelo menos 150 agências adequadas para o atendimento. Mais cedo, o INSS divulgou uma nota informando que vai recorrer dessa decisão por meio da Advocacia Geral da União. Já a Associação Nacional dos Médicos Peritos disse que essa decisão da Justiça reconhece que a atividade do médico perito não pode ser exercida em um ambiente sem as condições mínimas de segurança para evitar o contágio pelo novo coronavírus. De São Paulo, Guilherme Lopes para o Rede TV News. Obrigado, Guilherme. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro está discutindo, neste momento, se continua com o processo de impeachment contra o governador afastado, Wilson Witzel, do PSC. Então, nós vamos ao vivo ao Rio de Janeiro conversar com o repórter Tony Vendramini, que está acompanhando. Boa noite, Tony. O governador afastado esteve na Assembleia Legislativa? Boa noite, Mauro. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Não, e o Wilson Witzel não deve comparecer à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para se defender no processo de impeachment. O governador afastado deve apresentar a defesa por videoconferência. Desde as três horas da tarde, os deputados que se inscreveram para discursar se manifestam no plenário e também com o uso da videoconferência. Depois que eles terminarem, Witzel terá direito a uma hora de defesa. Depois disso, os deputados decidem por votação aberta e nominal se o processo segue. São necessários dois terços dos 70 votos, ou seja, 47 votos, pelo menos, para o processo seguir. Se o processo de impeachment tiver prosseguimento, Witzel será afastado por 180 dias do cargo. Só que dessa vez pela alerja, já que ele já foi afastado por uma decisão do STJ. Depois disso, o caso vai ser julgado por um tribunal misto, que vai ser composto nos próximos dias por cinco deputados estaduais e cinco desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o RedeTV News. Obrigada, Tony. Promoção Festival de Prêmios da Primavera. Para participar dos sorteios diários aqui na nossa programação, você já sabe, tem que ser assinante do RedeTV Plus. Um carro zero ou um notebook novinho? Para ganhar, você precisa continuar assinando o RedeTV Plus e participar dos sorteios. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Durante a semana, você concorre a um notebook positivo e até uma moto Yamaha 125. Aos sábados, no Mega Senha, também sai uma moto. E aos domingos, no Encrenca, tem um Super HB20. E no final da promoção, você pode levar no Encrenca um Nivus. Então, assine agora. Estação Nova, promoção nova. É o Festival de Prêmios da Primavera aqui na RedeTV. A aprovação do novo Código de Trânsito pela Câmara dos Deputados divide opiniões em todo o país. O projeto ainda vai passar pela sanção do presidente Jair Bolsonaro e as regras só começam a valer seis meses depois da publicação no Diário Oficial da União. Entre as mudanças que mais agradaram os motoristas, está a ampliação da validade da Carteira Nacional de Habilitação, de cinco para dez anos. Gasta menos dinheiro e menos tempo. A validade da CNH vai depender da idade do motorista. O prazo maior é exclusivo para condutores com até 50 anos. Quem tem entre 50 e 70 anos terá de renovar a cada cinco anos. E acima dessa idade, de três em três anos. A pontuação máxima para a suspensão da CNH também foi ampliada. O limite vai depender do número de infrações gravíssimas. 40 pontos para quem não tiver nenhuma, 30 para os motoristas com um registro no prontuário e 20 pontos para quem tiver duas ou mais multas desse tipo. Eu acho interessante, mas acho que o povo brasileiro tem que ter mais cultura, né? Porque é muito grande ainda o número de infrações no trânsito. Para os motoristas profissionais de todas as categorias, o limite é o mesmo, 40 pontos. Se ele pode fazer duas vezes mais do que ele fazia, a tendência é que os motoristas relaxem e a segurança se reduza. A regra do farol baixo durante o dia também mudou. O uso passa a ser obrigatório apenas em rodovias de pistas simples fora de perímetros urbanos. Isso não é bom, porque com a luz dos faróis acesos, o motorista consegue perceber pelo retrovisor o que está acontecendo atrás dele com maior clareza, porque a lâmpada chama a atenção. Os motociclistas também terão de se adequar. A nova lei estabelece regras para a circulação das motos entre os outros veículos quando o trânsito estiver parado ou lento. Atrás de carro mesmo a gente não consegue fluir, principalmente para as entregas. Então, com cuidado, acho que dá para ir. Já os motoristas embriagados que provocarem acidentes com morte não poderão mais cumprir penas alternativas em substituição à prisão. Todo mundo tem que se responsabilizar pelas coisas que cometem, né? Já estão no Mato Grosso os 40 bombeiros da Força Nacional de Segurança Pública enviados pelo Ministério da Justiça para auxiliar no combate aos incêndios na região. O grupo saiu de Brasília hoje de manhã. O apoio também conta com 10 viaturas, 2 micro-ônibus e 1 helicóptero. Os bombeiros vão ficar na região por 30 dias, prazo que pode ser prorrogado. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu tributos alternativos para manter a desoneração da folha de pagamento e criar um novo programa de distribuição de renda, mas evitou falar sobre a criação de um novo imposto. O ministro da Economia, Paulo Guedes e líderes do governo no Congresso estiveram no Palácio do Planalto para discutir alternativas para abrir espaço no orçamento da União. Um dos objetivos é manter a desoneração da folha de pagamento. Ela chegou a ser prorrogada até o ano que vem pelo Congresso, mas foi vetada pelo presidente Jair Bolsonaro. Sob pressão dos 17 setores beneficiados, os parlamentares já têm acordo para derrubar o veto. Diante disso, o governo busca outra fonte de arrecadação que compense a desoneração. Como a proposta de criação de uma nova CPMF foi muito criticada, Guedes evitou o assunto e falou em tributos alternativos. Queremos desonerar, queremos ajudar a criar emprego, facilitar a criação de empregos, então vamos fazer um programa de substituição tributária. Descobrimos 38 milhões de brasileiros, que eram os invisíveis, temos que ajudar essa turma a ser reincorporada no mercado de trabalho, então temos que desonerar a folha, por isso que a gente precisa de tributos alternativos. O governo também busca recursos para criar um novo programa social que substitua e seja mais abrangente que o Bolsa Família. Nós vimos a importância do auxílio emergencial, como isso ajudou a manter o Brasil respirando e atravessando essa onda da crise. Então nós temos que também fazer uma aterrissagem suave do programa de auxílio emergencial. Apesar do presidente ter dito na semana passada que havia desistido do Renda Brasil, ele repassou para o Congresso a incumbência de formatar esse novo programa social. Com isso, o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, que é relator do orçamento de 2021 e da reformulação do Pacto Federativo, deve apresentar as bases desse novo Bolsa Família. Já o relator da reforma tributária, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, será o responsável por fazer um remanejamento dos impostos para financiar esses projetos. Estes textos serão submetidos aos líderes da Câmara e do Senado. Estamos buscando fazer isso na próxima semana. Evidente que depende de consensarmos as soluções e podemos apresentar isso para os senhores líderes. Apesar das negociações do governo na tentativa de articular apoio dos parlamentares em torno da criação de um novo tributo, a resistência dentro do Congresso ainda é muito grande. A começar pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que já disse várias vezes ser contra o aumento da carga tributária. A possibilidade de criação de um novo imposto sobre transações financeiras eletrônicas também enfrenta críticas dentro da própria comissão que discute a reforma tributária. Hoje, o presidente do colegiado também esteve no Palácio do Planalto e disse que não há clima político para isso. Acho que não. É muito delicado isso. Acho que isso pode, de algum modo, contaminar a reforma. Porque não há um ambiente político para discutir isso. Para tentar diminuir as resistências, Guedes e os líderes governistas reafirmam que não haverá aumento da carga tributária. Estamos buscando dentro do orçamento recursos para poder avançar nos programas e, se houver a necessidade, faremos uma substituição de tributação. Mas não haverá aumento de carga tributária. O Brasil encerrou o mês de agosto com quase 13 milhões de desempregados. São 2,9 milhões de desempregados a mais do que o registrado nos quatro meses anteriores, em maio. O crescimento corresponde a uma alta de 27,6% nesse período de pandemia. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. E a prévia oficial da inflação acelerou 0,45% em setembro, a maior taxa para o mês desde 2012. A alta foi pressionada pelos preços dos alimentos e bebidas. No ano, a prévia da inflação acumulou alta de 1,35% e, no acumulado de 12 meses até setembro, o IPCA 15 registrou alta de 2,65%. O presidente Jair Bolsonaro está na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo, elaborada pela revista Time. O presidente aparece na categoria Líderes. O texto destaca a taxa de aprovação de Bolsonaro com apoio de 37% dos brasileiros. Em 2019, o presidente também já havia sido incluído na lista dos 100 mais influentes. E agora a previsão do tempo para todo o país com a Gabriela, de França. Olá, boa noite para todo mundo. O ar seco ganha mais força amanhã pelo Brasil, por isso o sol vai predominar o dia todo, desde o Nordeste até o Sul do país, pegando aqui em Mato Grosso do Sul, Sul de Goiás e praticamente todo o Sudeste do país. Em São Paulo, o sol aparece mais. O sol vai brilhar forte no final de semana e esquenta bem também, viu? Até sábado, a máxima chega aos 32 graus. E vai ser assim em todo o estado de São Paulo, Minas Gerais também. A gente só vai ter mais instabilidades, chuva, tempo mais carregado entre o norte do Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Na capital fluminense, lá no Rio de Janeiro, gente, já não tem mais previsão de chuva. O tempo volta a ficar firme, o sol aparece entre muitas nuvens ainda. Mesmo assim, ar abafado. Máxima de 29 graus na sexta-feira. Agora, em Vitória, previsão de chuva nos próximos dias. Essa chuva pode causar transtornos na capital capixaba. E à tarde, a temperatura chega aos 25, 26 graus. Pancadas de chuva amanhã em toda a região norte aqui do Brasil, pegando também Mato Grosso e até o norte de Goiás. Mas é aquela chuva que chega mais para o finalzinho do dia por causa da alta umidade e do calor. Temperaturas em elevação nos próximos dias, tá? Dá uma boa esquentada. Amanhã faz 32 graus em Fortaleza, com sol o dia todo. Em Cuiabá, 37 graus. Campo Grande, com 33 graus e tempo seco, viu? E até no sul do Brasil, o frio diminui. Em Curitiba, máxima de 25 graus. Em Florianópolis, 24. Em Porto Alegre, madrugada ainda fria, com mínima de 14 graus. Mas depois dá uma boa esquentada, chegando aos 27 graus durante a tarde. Sol o dia todo para os gaúchos, viu? Eu fico por aqui. Uma ótima noite para você. Qualquer dúvida, é só clicar. Redetv.com.br. Até amanhã. Tchau, tchau. A primavera é uma das estações preferidas do ano de muita gente. Aquelas temperaturas amenas, gostosas e o colorido das plantas traz muito mais cor à vida. Mas é nesse período da polinização das flores que se registram muitos casos de uma alergia chamada polinose. Vamos ver na reportagem de Joyce Maffesoli. Nessa época de transição entre o inverno e o verão, ocorre a polinização, que é o processo reprodutivo das plantas. O vento ajuda a transportar o pólen. E com pólen de um lado para outro, surge um problema para os alérgicos, a polinose. A rinite sazonal que eu tenho, ela realmente se agrava nesse período da entrada da primavera. Então, deve ser com mudança do clima. As flores soltando pólen começam a agravar um pouco mais as questões respiratórias. Quem já sofre com rinite, sinusite e bronquite, tem mais propensão à alergia causada pelos grãos de pólen. Ela é mais comum no sul do Brasil, mas pode acometer todo o país. Os sintomas são parecidos com os da gripe. Espirros, coriza, obstrução nasal e uma coceira exagerada nos olhos, nariz e na garganta. Os olhos ficam vermelhos e lacrimejantes. Mas é importante não confundir os sinais com os da Covid-19. 18% dos pacientes podem ter sintomas pulmonares. Então, nesse momento de pandemia, como diferenciar do novo coronavírus? O importante, na polinose o paciente não tem febre e a coceira é muito intensa. Lembrando que 97% dos pacientes apresentam sintomas oculares. Para diminuir os efeitos da polinose, a dica é lavar com frequência a região nasal e os olhos. Evitar andar de moto ou bicicleta sem proteção para os olhos. Fechar as janelas dos carros e permanecer o maior tempo possível dentro de casa, durante os dias de maior concentração polínica, que são os mais ensolarados, quentes, secos e com vento. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, testou positivo para a Covid-19. Ela é a nona autoridade que participou da posse do ministro Luiz Fux, como presidente do STF, a contrair a doença. A lista inclui o próprio Fux, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o procurador-geral da República, Augusto Aras. A ministra passa bem e segue participando das sessões virtuais do STF. Agora, os números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 3,992 milhões de pessoas já se recuperaram da doença. Outras 493 mil permanecem em acompanhamento. O país acumula mais de 138 mil e 900 mortes provocadas pelo vírus. E vamos agora ao comentário de Boris Kazoi. Ele fala sobre o racismo no Brasil. Boa noite. Nos últimos dias, temos assistido a uma enorme polêmica sobre a questão do racismo no Brasil. A discussão, inclusive com matizes jurídicos, ajuda a desmontar o manto de hipocrisia que envolve o tema do racismo em nosso país. No Brasil, infelizmente, abriga-se um racismo subterrâneo, silencioso, exercido de maneira subreptícia, mas que salta cada vez mais aos olhos devido principalmente aos modernos meios de comunicação. A profundidade do racismo brasileiro supera até as diferenças ideológicas, pois impregna tanto direita como esquerda, atingindo negros, judeus, orientais, nordestinos, povos sul-americanos, etc. Não é fácil mudar esse quadro, mas a luta pela igualdade deve ser permanente e se utilizar com vigor das leis e especialmente da educação. No Facebook da RedeTV, você acompanha o nosso programa exclusivo no Facebook Watch. O Histórias do Dia traz vídeos com conteúdo atual e de interesse do internauta. RedeTV News fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Tenha uma ótima noite. Amanhã a gente está de volta. Obrigada pela audiência. A gente se vê aqui amanhã às 19h30. Marca aí na sua agenda. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.